Existe uma missão no game no qual você precisa seguir borboletas, e até pelo mapa existem algumas que se você seguir elas, irão te levar até alguma recompensa. Até aqui não tem nada demais, né? Mas nada me tira da cabeça que isso é uma pequena referência ao segundo filme Harry Potter e a Câmera Secreta, onde temos a clássica cena do Ron Weasley reclamando que precisa seguir as aranhas, e questiona por que diabos não seguir borboletas, né? Por que aranhas? Por que não podia ser assim com as borboletas?